Música Nas eleições deste ano a gente acompanhou uma situação no mínimo curiosa. A candidata de Mato Grosso mais votada para a Câmara Federal acabou fora das vagas. Pode parecer estranho, mas isso tem uma explicação. Nas eleições proporcionais, em 2022 para deputado federal e estadual, tanto o partido quanto o candidato tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro tem a cláusula de barreira individual. Esse ano o quociente eleitoral para deputado federal foi de 216.285 votos. Na distribuição das vagas diretas, os candidatos dos partidos que alcançaram esse número tinham que ter pelo menos 10% do quociente para se eleger. Já na disputa das sobras, são dois requisitos. O partido tinha que ter 80% do quociente e o candidato 20%. A candidata Rosa Neide passou com folga dos 20%. Ela teve 124.671 votos. O problema é que os votos de todos os candidatos do PT, PV e PC do B somaram 159.866 votos, ou seja, cerca de 13 mil votos a menos que os 80% necessários. Já na Assembleia Legislativa aconteceu o oposto. O Podemos fez votos suficientes para disputar a vaga da sobra. Para deputado estadual, o quociente eleitoral foi de 72.011 votos. Assim como na disputa da Câmara Federal, era preciso alcançar 80% desse número para garantir uma vaga da sobra, ou seja, 57.608 votos. O partido conseguiu 60.840 votos, mas nenhum candidato alcançou os 20%, o que deixou a sigla sem representação no Parlamento. Tem mais uma curiosidade. Aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, só uma candidata alcançou sozinha o quociente eleitoral, a deputada Janaína Riva. Os outros 23 eleitos contaram com votos do partido ou federação para se eleger.